A sessão solene em homenagem aos 145 anos da imigração italiana no sul do estado e a fundação da colônia de Azambuja em Pedras Grandes foi realizada na paróquia da Igreja São Marcos. O evento contou com a presença de várias autoridades e da comunidade. A sessão foi proposta pelo deputado José Milton Schaeffer e aprovada por unanimidade pelos parlamentares. Schaeffer falou com gratidão sobre a importância da imigração italiana para o sul de Santa Catarina. 60% da população catarinense é descendente de origem italiana e eles são responsáveis muito, não só pela nossa cultura, mas também pelo nosso desenvolvimento industrial e agrícola quando chegaram aqui. E Azambuja foi a primeira colônia italiana aqui no sul do estado. A partir dela, vários municípios como Criciúma, Uruçanga, Nova Veneza, Meleiro, Turvo, mais lá no sul, as famílias foram caminhando daqui e formando colônias e que geraram municípios e hoje são responsáveis pelo desenvolvimento do estado. A deputada Ada De Luca, que é condensa de Azambuja, relembrou as dificuldades do povo italiano para chegar até aqui. Os heróis que chegaram aqui há 145 anos, com o trabalho que não passaram para se alimentar, doença, partos, enfim, tudo da vida. E eu fico muito feliz de estar aqui hoje porque eu sou condensa de Azambuja. Então, para mim, eu faço parte aqui dessa colonização. Eu sou de Aquafreda, Marateia, na Itália, no qual tem muita honra de ser faraco de lá, casada com De Luca. Então, dos dois lados. O prefeito de Pedras Grandes, Agnaldo Felipe, agradeceu ao parlamento pela realização do evento e enalteceu a trajetória dos imigrantes italianos. É uma honra muito grande poder estar recebendo aqui uma sessão solene da Assembleia Legislativa que marca, então, que homenageia essa saga vitoriosa do imigrante italiano lá a partir de 1877, quando saíram lá da Itália com muitas incertezas, com muitas dificuldades. E aqui nos ajudaram, nós aqui, os ítalo-brasileiros, os italianos, com todas as outras etnias, a construir essa região espetacular que nós temos, que é a região sul do estado de Santa Catarina. Para simbolizar, então, essa ligação que nós temos com a Itália, propusemos, algum tempo atrás, construir aqui uma torre de Pisa. Na verdade, ela será um centro educacional, uma réplica daquilo que nós temos lá na Itália e que será, então, além de um... será um espaço, na verdade, que vai abrigar um centro cultural, um centro educacional, que vai, então, fomentar toda essa ligação que nós temos com a Itália. O senador italiano, Fábio Porta, destacou os 145 anos de uma história de muita garra que começou na colônia de Azambuja. Para mim, representante no parlamento italiano desta comunidade, da comunidade ítalo-brasileira, é um motivo de orgulho, porque 290 pessoas chegaram aqui, 145 anos atrás, depois de 42 dias de uma longa viagem, e este sacrifício é o símbolo de uma epopeia, de uma história que temos que lembrar, homenagear, respeitar e divulgar. Esta é a nossa missão e, por isso, o evento de hoje tem um significado importante. A sessão solene teve entrega de placas do legislativo para instituições e pessoas que contribuíram e que continuam empenhadas em estimular o desenvolvimento da cultura italiana na região. América, 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 o que será esta América? América, 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 o que é mais sobre a contribuição? América, 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 América Obrigado.